Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e agora com a logística planetária pelo menos né já em mãos bom quando a gente entra nessa fase do jogo aqui é a hora de começar a se preocupar um pouco mais com a parte energética né porque esses cara que eles consomem muita energia principalmente a interestelar só que antes de me preocupar aqui com a interestelar eu preciso é começar a entrar em outras formas de gerar energia e eu acredito olhando aqui por cima aqui que a melhor fonte de energia que a gente tem logo depois aí do carvão é claro que é o hidrogênio né que é o caminho normal do jogo Vanilla né que seria peraí tecnologia aqui ó ele fica até na sequência nós aqui ó energia térmica certo depois energia solar e depois os rodes ali de hidrogênio né que são os bastões de hidrogênio depois ele já pede ali a a usina geotérmica porém não tem lava né não tem magma no em nenhum desses planetas aqui aqui próximo aqui então isso aqui não vai adiantar nada e depois tem a fissão tá aqui esse aqui é o que queima bem aí da 150 uma baita fonte de energia só que ela exige ali umas peças que a gente a gente ainda não tem acesso né principalmente o chip quântico ali é o chip quântico aquele ali né acho que é é deixa eu ver aqui é ele mesmo chip quântico aqui ó então baseado nisso a gente vai dar uma focada realmente agora nos rodes de hidrogênio só que também por causa do mod nós temos aqui essa sequência aqui também ó que é trata o a parte nuclear né então aqui lá no final lá a gente consegue fazer os rodes de de urânio né e os rodes de plutônio aos dois ali ó eles têm 300 por cento de queima na tem 300 porcento de queima né e dá 1.2 giga se comparado com o de hidrogênio é claro que o de hidrogênio vai ser bem mais fraco né o de hidrogênio ali é 64 Mega Joules e uma queima de 200 mas é o que a gente pode fazer no momento aqui tá quando você tem a amarela você até pode ir direto para pesquisa aqui tá vendo isso aqui não é só amarela que custa inclusive vou até fazer coloca aqui na sequência coloca na sequência coloca na sequência eu vou precisar disso aqui também né não isso aqui não já tenho isso aqui é que eu vou precisar logo mais certo só que para fazer esses caras aqui tem algumas receitas que vem na frente aqui ó por enquanto eu tenho disponível aqui a parte do radioativa aqui né eu consigo por enquanto fazer ali urânio e e plutônio né mas para fazer esse cara aqui eu preciso de quem eu preciso da essa porcaria do do silício né que a gente ainda não tem larga escala ainda então não adianta nada eu querer pular direto para cá e eu até consigo fazer aqui mas eu vou torrar realmente a pedra que eu tenho né eu já dei uma torrada boa de pedra já aqui nesse planeta já foi mais de 30 porcento da pedra que eu tinha disponível nesse planeta aqui e ainda preciso fazer outras coisas preciso fazer vidro né inclusive vamos usar vidro agora para fazer os rodas e já vamos direto para essa parte então a primeira coisa que eu vou fazer começar a disponibilizar é deixa eu colocar um pouquinho mais de drones na minha mão porque eu coloquei para trazer 100 mas deixa 200 na minha mão aí pronto então vamos primeiro lá onde tá o hidrogênio líquido vamos lá ele tá lá atrás vamos começar a dar nome aos bois agora meu hidrogênio líquido ele tá aqui ó certo então aqui onde tá o hidrogênio líquido eu já coloco uma estação aqui certo e pingola uma uma esteira para cá e fala que aqui vai entrar aqui ó hidrogênio no seu estágio no seu estado líquido né eu posso até aumentar esse rate de entrada aqui colocando mais esteiras assim ó tá ele vai tirar três vezes mais rápido se eu fizer isso aqui ó e aí vai cair tudo aqui aqui para dentro eu tenho bastante hidrogênio já para falar a verdade aí ó começou a abastecer então aqui já tá em supply eu posso ou não colocar aqui os drones Zinhos né deixar drone em lugar que tem supply geralmente não é uma boa ideia principalmente no início depois mais para frente como você vai ter muito disponível recurso tal você pode põe todas mas o ideal é que você sempre tenha os drones onde estão as demandas né porque aí ele vai buscar mas aqui o botão a gente tá com uma uma quantidade legal de hidrogênio eu vou colocar aqui sim 50 então aqui eu já tenho um lugar aonde buscar o hidrogênio né e para fazer ele eu preciso do hidrogênio líquido preciso de 10 oxigênio e de é e do rod vazio né aqui ó lá o rod vazio de combustível né que usa para todos os outros combustíveis deixa eu voltar lá agora que a gente vai brincar para a gente vai brincar para aquele lado lá para e cadê aqui ó certo então eu vou proporcionar aqui uma entrada também de oxigênio para deixar ele disponível vou colocar aqui ó uma estação dessa forma vou dar também os drones Zinho para ela e aqui vai entrar oxigênio né supply também porque ele vai suprir outra estação e aqui eu pego a esteira daqui para cá filha da mãe colocar aqui então ó daqui para cá dá para puxar mais uma dá e uma daqui para cá para abastecer rapidamente aqui tá meu oxigênio não tô maluco não né é oxigênio ué não pulou o jogo me trolando aí pô pronto certo temos aqui bastante oxigênio já armazenado então já agora já tem oxigênio disponível pelo menos no planeta para poder distribuir certo então dois recursos básicos de produção do rod já tem deixa eu ver um lugar aqui perto do acho que eu vou usar essa área aqui viu vou usar essa área aqui ó e que eu tô querendo dizer com usar essa área porque eu preciso primeiro produzir o rod aqui ó fábrica de três vias vamos usar essa fábrica aqui e aí eu vou trocar ela para produzir o rod vazio certo ela precisa de duas entradas vamos trocar isso aqui já também para para esteira mk2 e sorte mk2 já já deixa já o upgrade feito e eu vou colocar ela mais ou menos colocar em cima certinho ali ó da divisória colocar só um pouquinho mais para cima para esse caso eu puxar ela em linha reta para lá não bater na outra né aqui ó certo e aí aqui para ela eu vou colocar uma estação logística também bem centralizadinha bonita vai ficar mais ou menos aqui assim e aqui eu preciso de duas entradas então esse cara aqui ele vai demandar combustível líquido e ele vai demandar oxigênio então aqui ó demanda e demanda e eu também coloco os drones aqui nesse cara aqui certo ele ainda não tá carregando mas os drones já estão trazendo para cá o material inclusive oxigênio tá aqui do lado né talvez eu nem precisava ter mas deixa disponível oxigênio aqui no planeta então já tá disponibilizado para se outras pedirem oxigênio e vão pedir né então aqui eu posso fazer o seguinte agora ó eu coloco uma saída aqui de combustível líquido para cá certo e uma saída de oxigênio no meio por que que eu vou pôr no meio não vou pôr na outra ponta porque na outra ponta é mais longe então é um pouco mais demorado para chegar o oxigênio vai muito só que a produção é a não Marcelo tá errado tá errado tá errado não é esse pomba esse aqui vai fabricar o peraí aqui é facilão mesmo né esse aqui é ferro e vidro é ferro e vidro então aqui é vidro demanda e ferro demanda também aí é isso aqui não tem problema tá eu vou usar esse aqui porque provavelmente eu vou fazer do outro lado a produção já dos rods e aí eu já mando os rodas para cá para dentro então aqui já fica rodas prontos já de combustível deixa eu ver se eu consigo pegar essas coisas passando aqui aí pronto consegui limpar as esteiras deixa eu ver se o oxigênio já encheu mas o hidrogênio ainda dá para colocar aqui ó sem problema oxigênio eu ponho de volta aqui pronto aí tudo certinho nada foi perdido nessa brincadeira e aí agora vamos mudar a isso aqui né então aqui vai ser uma saída de placas colocar ela tem esteira já lá tem que tirar ela senão não dá para construir uma saída de placas aqui e aqui então para cá vem placas e aqui no meio vamos mudar aqui vai sair vidro agora sim agora tá certo ok é placa eu tenho né placa tá aqui ó inclusive disponibilizar também para já deixar disponível no planeta já placas de ferro vou colocar aqui ó colocar aqui acho que ela não ficou energizada né é não ficou e aí aqui eu plugo aqui aqui para placas para cá e daqui mesma coisa ó placas e placas para cá dessa forma e aí aqui mesmo esquema põe ali os drones para dentro puxa aqui placas para cá certo e agora temos duas entradas de placa aqui disponibilizando para qualquer ponto do planeta então a partir desse aqui ó lá tá trocando aqui parece ser burrice fazer isso aqui mas o mais importante é deixar as placas disponíveis tá porque quando eu encher esse bumper aqui você vai precisar de placa em algum outro lugar depois então a gente já tem ela disponível já numa estação logística é isso que importa aqui para nós eu achava que essa blueprint minha que já vinha com alguma antena aí pronto ela tá chegando mais combustível aqui ó e falta vidro eu tenho uma produção de eu tenho algum vidro guardado já mas eu acho que não é o suficiente o ideal seria fazer outra né acho que é aqui ó é merreca mas é é dá para começar dá começar vou eu vou disponibilizar esse e depois eu faço uma produção de vida só para não perder tempo aqui fazendo outra produção colocar aqui assim ó uma esteirinha um dois três de altura uma esteira daqui até aqui e já entra aqui ó eu vou proibir essa primeira aqui né para não entrar mais itens na parte inferior e vou puxar o vidro daqui tá o ideal não é esse tá não façam isso aqui eu só quero usar esse vidro aqui que já tá guardado já tá produzido vidro para cá e aí deixa eu pegar todo o vidro que tá embaixo e colocar para cá ops espera aí faltou colocar que aqui é vidro e aí eu coloco esse vidro aqui ó a demanda já tá vindo pegar já colocar aqui mais drones aqui ela não está sendo carregada né é não tá pronto agora tá então agora eu tenho vidro e ferro vou voltar lá cheguei ó então aqui nós temos todos os produtos já certo então assim que o vidro chegar aqui vai começar a produção tá vindo 2.500 vidro para colocar aí eu não coloquei não filtrei lá né deixa eu voltar lá a filtrei sim achei que eu não tinha filtrado para vidro mas mas filtrei sim beleza bora aí beleza então minha produção aqui de rodes vazios já tá acontecendo agora eu vou colar outra produção é ela vai produzir agora sim de fato o rod de hidrogênio ainda bem que a fábrica é de três vias né olha aí importância né porque são três produtos que entra para produzir esse cara cabe aqui tem que caber mas cabe lindo posso colocar dois de distância né é assim ó coisa linda aí ó ainda aproveitei o espaço certo e aqui agora é o seguinte vamos lá daqui eu vou puxar agora sim o combustível líquido e vai encaixar aqui na eu acho que o que usa mais só ver a receita aqui rapidão é oxigênio que usa mais então oxigênio tem que tá no meio ou no meio ou na primeira esteira tá o oxigênio ele tem que tá no meio na primeira esteira né porque aí é o menor caminho para chegar até a fábrica e aqui deu zica porque tá faltando material eu esqueci do splitter de novo não fiz né toma faz 10 aí faz logo esses 30 e deixa eu dar um upgrade aqui que aí resolve esse problema assim ó pronto agora sim então voltando aqui pelo meio direto aqui oxigênio certo na saída lateral é na verdade do outro lado eu já fiz aqui o hidrogênio já foi só plugar aqui plugar aqui ó um de altura aí oxigênio hidrogênio certo e olha só quem tá aqui esperando o rod já entra aqui na segunda um de altura e o rod vazio já entra aqui e aí já começou a produção é uma produção meio que lenta né deram uma nerfada aí na velocidade que é produzido o rod de hidrogênio mas ele vai fazer uma baita diferença energética para a gente a partir de agora né mas já garantimos aí uma fonte de hidrogênio deixa eu só puxar essa esteira para cá agora né que ela tem que entrar aqui ó e aí já fica disponível a lá ó quem tá entrando aqui certo então a gente usou uma estação só e conseguiu fazer toda uma produção centralizada sem ficar pirulitando esteira pelo mapa inteiro deixa eu só puxar para cá que só tá entrando uma aqui ó pronto agora sim agora tá todos indo para o mesmo lugar coisa linda como é que tá minha energia no na base inteira é tá engolando ali perto do sem né engolando perto do sem e agora com esse rod aqui em mãos deixa eu pegar todos esse aqui para mim olha aí eu posso tirar o carvão e colocar o meninão aí ó a diferença de queima de velocidade de queima ou a quantidade de energia que eu tenho armazenado agora no meu meca e a velocidade que carrega eu vou tirar aqui ó vocês verem a mudança ali embaixo ali ó ó tá queimando o hidrogênio ó mudou para carvão a velocidade agora subindo ó e a velocidade que queima aqui tá então no espaço aqui onde cabe 400 carvão não chega nem perto por exemplo de eu colocar só 30 rodas aqui ó já deu 2 gigajoule aqui ó só com uns com 30 e ele acumula em 30 né de 30 em 30 então hidrogênio aqui para todo mundo e ainda fica mais alguns aqui pegar o restante que tá aqui para mim pronto deixa na mão e agora temos uma energia de gente grande eu talvez poderia até usar esse espaço que sobrou aqui para já fazer eu consigo fazer alguns aqui dá para fazer ó sete gerador de energia para começar a queimar esses esses rodas aí de hidrogênio né para começar aí pular fora do da energia eólica porque agora quando eu tiver a demanda energética realmente vai vai ser pesada vou colocar aqui ó uma esteirinha ela vai sair daqui com aqui ó um rod de hidrogênio vou colocar ela aqui as colocar aqui assim ó minha reta por enquanto eu vou colocar pouco colocar quatro aqui né cada um da 15 megawatts colocar aqui assim ó um show pode até mudar nesse essa saída essa saída aqui por cima aqui que é o que eu disponibilizo melhor aqui meus quebrar aqui e quebrar aqui aí beleza agora vou colocar esses caras aqui assim essa esteira aqui não acho que por enquanto eu vou deixar só três deixa queimando aí para você para você e um para você a minha energia agora foi para 165 megawatts né o único problema desse cara aqui aqui é que ele tem uma conversão de 80 por cento né então o que esse rod aqui produz que é 64.8 mega Joules na verdade ele está produzindo 80 por cento disso porque a queima desse cara aqui é ineficiente então por isso que não pode ficar muito tempo nele tá mas passar por ele é bacana tá essa parte aqui já era estamos produzindo aqui nosso próprio combustível de quando tem aqui eu já tenho um pouco na mão então tá tranquilo certinho agora temos energia já né para fazer viagens mais eficientes né mas agora eu preciso começar a trazer lá do outro planeta o titânio e o silício e o cobre né muito mais importante o cobre porque se vocês analisarem aqui o meu cobre atualmente eu tenho 3500 para ser extraído e no planeta eu tenho eu tenho isso aqui de cobre é isso que eu tenho então o que eu tenho para produção são esses baús aqui tá o que eu tenho desses baú dentro desses baús aqui é o que eu tenho para produzir motor para produzir tudo então eu acredito que muito mais importante para mim no momento do que e desesperado atrás do titânio e do e do silício é e de fato atrás do cobre eu tenho um planeta bom aqui ó se eu abrir aqui o mapa você pode usar aqui embaixo salupinha aqui tá por causa do modo aqui ó o planet finder ele mostra para você os planetas por ordem de proximidade então se eu clicar aqui no no cobre aqui ó ele vai mostrar para mim quais a quantidade de cobre que tem nos planetas mais próximos então eu tenho um planeta aqui que tem 753 mil de cobre que é esse planeta que eu já coloquei o nome de cobre já nele cadê ele aqui ó aqui ó cobre é esse cara aqui ó ele tem 700 não era um milhão que ele tinha tô maluco não eu vou transformar isso aqui em um milhão e meio né eu vou transformar isso aqui em um milhão e meio então é eu vou buscar esse cobre aqui que eu não vou arriscar não tá garantindo esse cobre aqui 750 mil de cobre aí eu fico tranquilo até ter warp tá até lá eu não tô tranquilo não então eu vou garantir esse cobre aqui para garantir esse cobre que que nós vamos fazer eu vou primeiro forçar aqui a produção das naves logística é deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui tirar esse cara daqui tirar esse cara daqui vamos mudar isso aqui ó de um pouquinho mais espaço aqui pode tirar você eita eu fiquei cheio de lixo né colocar esse baú aqui assim ó não peraí colocar ele esticado colocar ele aqui assim aqui ó puxar para cá o concreto só mudar automação dele aqui aí pronto tá porque que você Marcelo que você não tá indo direto já logo lá para pegar o cobre porque eu quero fazer uma produçãozinha aqui de das naves logística né eu tenho uma quantidade razoável ali de titânio que eu trouxe na mão alguns episódios atrás e eu vou usar ele a gente fazer essa brincadeira aqui deixa eu só jogar esse concreto aqui para dentro e pegar só uns 300 aqui na mão aí pronto cheio de lixo né que que eu tô com essa pesquisa na mão aqui ó deixa eu tirar essa esteira aqui que já já eu vou dar o caminho dela por enquanto deixa eu tirar ela aqui que ela tá me atrapalhando visualmente e aqui também ó tira tira e põe essa antena aqui ó para energizar aí beleza então para fazer o logístico que quer que logístico que vessel né que a nave que transporta na a logística interplanetária eu preciso do Truster reforçado e do da liga de de titânio ou ou seja eu preciso de titânio para isso né para fazer o Truster reforçado lá quem eu preciso eu preciso do motor azul né da liga de titânio de novo e desses Truster pequenininho que é esse que eu tô fazendo aqui agora eu tava pensando talvez eu pudesse trocar essa receita aqui ó para Truster de novo então eu copio a receita deste para este certo e aí eu ganho mais uma produção aqui de Truster porque aí ela fica fica dessa forma ó colocar aqui assim puxamos com sorte para cá e aqui eu vou produzir aqui ó o Truster reforçado certo esse aqui eu vou tirar tira aqui certo aqui eu vou manter só que não vai entrar isso aqui né tira isso aqui para que a gente vai continuar usando esse esquema aqui deixa eu só reajustar aqui minha produção esse vem para cá e esse vem para cá certo esse aqui fica só para o dronezinho que aí a fábrica vai ficar aqui falei que ia manter você aqui e aí entra aqui entra aqui e você produz o dronezinho aí ó perfeito já voltou a produção normal já dos drones né isso é só para não dividir é a produção né deixar um só produzindo para esse aqui não é besteira deixar um para cada que aí já fica mais mais tranquilo você vem para cá e vamos deixar uns 400 disponível deixa eu só colocar a logística de baú nele só apertar o tab aqui que ele carrega tá não precisa selecionar ele não quando você clica em qualquer estrutura por exemplo aqui ó se eu tiver os itens na mão e apertar o tab ele carrega tudo que precisa para produzir tá isso qualquer estrutura tá só aqui apertar o tab se eu tiver ele vai abastecer inclusive abastecer o pó de pedra que eu tinha aqui na mão então pode abusar do tab nesse sentido já está configurado em mim certinho aqui já então já voltei a produzir os drones então agora esse eu vou fazer aqui o reforçado que eu preciso eu preciso do motor vai e titânio nos dois para fazer isso aqui deixa eu buscar o titânio ele tá aqui pertinho tá aqui ó tá onde eu tô fazendo a pesquisa cadê aqui ó eu já largar as amarela aqui que eu trouxe pronto vem para a mão do pai e que eu posso deixar aqui que tá me atrapalhando isso aqui tá à toa na minha mão que mais que tá à toa na minha mão e esse pózinho de pedra e esse plástico também pronto aí eu já levo tudo bora online então eu preciso de uma fábrica ela vai ficar aqui é essa fábrica ela vai receber o trânsito reforçado direto eu vou colocar a receita aqui que é mais fácil e eu preciso da liga né a liga ela é feita aqui no smelter então eu vou ter que ter um smelter aqui que vai entregar eu tô fazendo de trás para frente tá porque aí fica mais fácil opa ah tá bem na divisória do eu vou bem na divisa do do trópico colocar aqui em linha reta então não tem problema não liga para cá esse aqui vai produzir a liga de titânio para fazer liga de titânio lá vai aço e vai placa de titânio certo então eu vou disponibilizar já o baú para o lado de cá né fica mais fácil um apesar que para fazer o motor também vai liga de titânio então acho que eu vou pôr o baú aqui atrás vou pôr o baú aqui atrás vou colocar o titânio tudo aqui dentro logo aqui já vai começar a produção certo e aí esse cara aqui ele vai fornecer para duas fábricas diferentes ele vai fornecer para esta e para esta é isso não é e fora isso ainda tem mais uma fábrica que vai aqui quer ver ó eu preciso desse cara desse cara aqui ó a bobina de titânio então titânio direto para você certo já tá até produzindo e aí com a bobina de titânio eu vou produzir o motor azul né que ainda vai utilizar ali motorzinho verde que tá passando lá atrás mas eu vou puxar aqui uma esteirinha só para ele assim podia colocar o splitter mas acho que não tem necessidade não daqui para cá e daqui para cá e para finalizar esse cara aqui já vai produzir isso aqui pior que o motor azul ele vai lá atrás né ele vai aqui ó e enrolei todo mas vai ser isso aqui mesmo vou puxar isso aqui para cá dessa forma e aí vai ter uma saída eu esqueci desse cara aqui ó essa nave eu coloquei certo coloquei né é isso aqui que eu me enrolei na verdade ele já tá com material aí eu preciso disso aqui e esse aqui entra aqui faltou o aço aqui né não tem problema só pera aí que a gente vai disponibilizar o aço tá aqui pertinho porque tá passando lá atrás né ele aqui ó e faz um espaguetinho aqui tudo se resolve que ele não tá deixando colocar esteira aqui ele tá deixando pular essa esteira aqui ó tudo bem puxa ele por aqui ó por aqui e por aqui o jogo eu peguei bem em cima do trópico mano aí que sacanagem aí pronto agora sim só que onde é que eu vou armazenar agora as naves aqui né aí fiz nave duas vezes eu tô maluco ou impressão minha esse aqui é o do motor não é porque que eu fiz essa fábrica aqui na verdade essa aqui tá para mais enrolei todo motor azul já tá saindo eu só preciso trazer o motor azul para cá agora né e aí já resolve meu problema então pronto já vamos colocar e já fiz uma mais ali isso aqui vem para cá para cá e para cá aí espaguete hein aí é muito bonito motor azul para cá e motor azul para cá produziu entregou aqui e fez minha primeira logística que vai ser muito bom batidinha de cabeça aí mas o importante é o resultado final que é a entrega traz para cá vamos colocar uma logística aqui de baú nele certo e vamos colocar aqui ele vai aí deixa eu deixar aqui uns quatro slot para ele sabe aqui né para abastecer os drones e uma pedida de umas 100 né pelo menos 50 75 100 pelo menos 100 aí já começou a entregar para mim já então agora nós temos a logística é os drones aí de as naves né na verdade de entrega interestelar aí agora sim porque por que que eu foquei tanto em fazer isso aqui antes de ir lá no outro planeta porque cada estação logística dessa grande aqui ela com moda 10 naves né e quando faz a pesquisa a gente só vem com duas e cada uma acho que no início aqui acho que carrega 400 de recurso é muito pouco né então vai ser 800 de custão se tiver 20 naves né a gente vai carregar 8 mil de recurso né que são as 10 de uma e as 10 da na outra porque uma tá na demanda e uma tá no suprimento então as duas vão interagir aí e aí vai carregar 8 mil de recurso e ao invés de carregar só os 800 né das duas na vinhas então a gente vai esperar acumular 20 na vinhas para dar continuidade agora quantas eu tenho já 16 já muito rápido e agora vamos trazer o cobre né para sair desse desespero aí então o cobre ele vai entrar eu não sei se vale a pena eu fazer a mudança do material lá e trazer para cá só as placas prontas porque a energia já tá aqui né da vai dar muito é muito menos trabalho trazer o material já pronto realmente então acho que eu vou produzir lá lá vou ter espaço eu já trago para cá já as placas prontas né porque aí a placa pronta a gente pode usar ou para fazer placas de circuito ou para fazer bobinas né o que eu não posso fazer trazer pronto de lá direto no momento seria a placa pronta ou a bobina né então se eu trouxer a placa pronta de lá já resolve o meu problema então vou montar o setup lá deixa eu levar aqui um pouco de energia né eólica claro né vamos abusar ó inclusive parou aqui minha produção provavelmente por causa de um pouco deixa eu ver aqui que tá faltando tá faltando bobina é bobina na verdade porque as bobinas daqui elas estão vindo elas estavam vindo daqui ó ó elas estavam vindo daqui mas acabou tudo ó não tem mais nada aqui de cobre só para gastar o cobre todo do planeta eu vou extrair esse esse cobre aqui ó só para falar assim ó zerei vou extrair esse cara aqui ó dessa forma dá uma energia para ele certo aqui não vai ter muito que fazer não puxar aqui a esteirinha daqui para cá já 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 constrói a esteira já desligada praticamente né a esteira não a a extração já praticamente assim funcionar de tão pouco recurso que tem nesse inicial aqui e aqui liga daqui nossa que zona que fez ali o fio daqui para para cá pronto esse é o último minério de cobre que tem disponível aqui no planeta vamos colocar aqui esse cara aqui dessa forma e aí esse cara aqui na frente dele dessa forma certo e o que sair daqui para fazer direto com a fábrica aqui porque gasta muito né entre o minério traz para cá e daqui traz para cá e faz a bobina é só para gastar mesmo energiza aqui é de pó e aqui é placas e as placas vem para cá e produz a bobina só para a gente gastar se eu tirar daqui pronto abastecido e aí eu trago daqui para lá para o baú ali só para finalizar essa esse processo que depois vou tirar tudo isso aqui daqui né depois vai aí fazer o o mercadinho né para pegar os produtos mas aí já vou usar a logística planetária já para isso era aí que tem que entrar aqui ó tô achando que é num lugar mas é em outro é aqui ó daqui para cá e daqui para cá só para gastar quantas naves eu já tô na mão aqui já tenho 50 perfeito vamos lá agora vamos resolver o restante do problema né porque eu preciso eu falei que ia trazer já pronta as placas né então qualquer lugar do planeta que eu colocar vai resolver meu problema eu gosto muito de utilizar pelo menos essas iniciais nos polos o polo tá pertinho aqui não é cadê aqui ó aqui ó coloca a bitelona já aqui no polo dessa forma só energizar ela para ela já ir carregando aqui perto tab né para carregar as placas naves tudo tá vendo ela já carrega automático da perto tab e ela vai demandar lá de fora placas de cobre porque eu já vou fazer lá vai vir pronta para cá e aí é remote demand e aí local ela vai ser supply né que ela vai abastecer aonde pedir placas aqui no planeta pelo menos inicialmente e aí as outras placas eu também já posso ir fazendo né que eu vou ter uma pedida do que de placas de de titânio eu vou ter uma pedida de placas de putz eu acho que eu acho que o silício é bom trazer ele no formato de minério o silício é bom trazer no formato de minério minério de silício e a placa de titânio Ok mas o silício eu vou trazer ele em forma de minério porque ele tem outras aplicações fora a placa quando ele tá na na forma de minério e ciência amarela também que eu tô produzindo lá fora e que mais por enquanto só por enquanto só então aqui é tudo remoto de média já deixa configuradinho certo vou pegar umas esteiras os materiais e vamos lá no outro planeta já tinha um monte já de material já aqui só esteira que não tá muito bom né a quantidade é 36 é deixa eu ver quantas tem aqui duas mil e duzentos acho que dá para começar pelo menos uma produção consigo fazer lá né o sorte eu acabei pegando demais tem splitter baú como é que eu tô 58 vou aumentar esse baú aqui para para 100 né e o restante acho que é o suficiente ó tem 111 fábricas tem split smelter tem fábrica normal que eu deixei 50 vou aumentar para 100 também extratora 50 é o suficiente poste de energia vamos levar mais um pouquinho certo eu acho que isso aqui tá bom isso aqui deve ser o suficiente mas não é possível não né e drone logístico e a estação logística já tá na mão vamos agora em busca do cobre para tirar né esse problemão das costas aí deixa eu dar um veio aqui de cobre uma voagem olha lá o cobre lá já tá até na reta não precisa nem marcar o acelerou colocou na direção do cobre e vai meu filho só segurar o shift e acelerar o bicho agora tem uma queima muito mais eficiente né a diferença de de eficiência eu tô a dois mil que é a velocidade máxima e cheguei aqui praticamente com o tanque cheio aqui no planeta esse planeta aqui planetão de gelo né top deixa eu dar uma olhada aqui nos veios qual é o maior veio aqui de de cobre no caso tem dois aqui tem de 200 mil é eu eu prefiro ir atrás dos que estão mais centralizado deixa eu apertar o N aqui aí porque aí fica mais fácil trabalhar né na região central é mais fácil é tem um de 200 mil no meio aqui ó vamos nesse aqui duzentão tá para cá bora aí cheguei rapidão aqui começar essa brincadeira aqui agora extrair tentar extrair o máximo possível aqui deu um dois três quatro cinco seis sete oito aí fica quatro para cada lado tá ótimo aqui ó vou rodear isso aqui com eu trouxe 165 turbina eólica é mais do que eu tenho no planeta um isso aí 165 beleza tá extraindo já vamos usar a região mais central local aqui ó deixa eu ver onde que é caramba esse não é o de eu e eu confundi em o de 200 eu achei que eu tava indo para um e eu tava indo para outro caramba não era esse não pô qualquer outro de 200 mil é aquele lá ó é esse aqui ó você vai me atrapalhar tá muito longe aqui deixa eu tirar esse aqui daqui para o outro aí ó esse aqui ó aí tá aqui pronto agora sim agora eu tô no local ideal para fazer extração aqui ó vamos ver se eu consigo colocar oito aqui também e pronto deu para colocar oito mas escureceu muito rápido nesse planeta aqui pô tava claro agora pouco e aí aqui né vamos trabalhar com o pó padrão e a placa de pó uma só por enquanto tá não vamos abusar muito não deixa eu só trocar aqui o sortes para colocar essa aqui esse aqui para mk2 e aí já tá certo pode cobre entrada tanto faz né eu trabalho com duas 440 acho que eu tenho material para trabalhar com duas aqui já logo de uma vez eu vou mudar essa abusada puxar para o lado de cá vou dar essa abusada uma e duas certo e aí depois disso eu vou colocar isso ctrl v não é o né para abrir as blueprints pó padrão agora de placas para pó e aí eu troco aqui também para esteira mk2 sorte mk2 e as e a já tá certa já a receita já tá certa e aqui eu posso colar aqui posso é que assim eu sei que tem gente que vai reclamar aqui a Marcelo mas o rei te a a produção é 22 é quatro pó então você pode colocar duas de produção de de cobre tá mano não se apeguem a rede de produção no Dyson free Program não façam isso não é perda é completamente perda de tempo se ficar se preocupando com tanto que vai sair com tanto que vai entrar é completamente perda de tempo no Dyson eu posso dizer para você que é completamente perda de tempo mete sobre o print lá e o importante aqui na outra ponta sai o material isso que importa tá não fique se apegando a rei de produção não eu vou colocar dois aqui um e dois eu acho que acho que vai dar bom né daqui não apitou nada ainda e vamos dar energia para esses cara vou circular isso aqui com uma energia dessa forma bonitão daqui para cá daqui para cá daqui para cá e daqui para cá olha aí energia para você também e aí vou alimentar quatro dois para cada um né dois talvez seja pouco pelo visto né pela maneira como eu deixei pegar isso aqui dois talvez talvez seja pouco daqui até aqui e daqui até aqui mas pegou certinho em cima do aqui até aqui ó o minério de cobre entrando ali já iniciou a produção e aí esse aqui vai ser dois para ele né dessa forma e aí dois para você também aí que tá alta esteira agora entendi já puxa direto então lá para trás um tá pegando em alguma coisa que que ele tá pegando puxar mais um para o lado ele vai aqui ó minha reta aí garoto e aí vocês dois se unem e traz para cá certo que aí eu derreto isso aqui né e aqui é a mesma coisa dois para você pegando o lado de fora vou dar puxar direto aqui na verdade não deu não vocês dois pegando o lado de fora ó a tá dessa vez foi o que fiz mesmo essa vez não tem choro conecta aqui e daqui eu não sei porque mas ele tá subindo sozinho a esteira eu não tô fazendo essa subida aqui no começo eu tô saindo com a esteira pelo chão mas por algum motivo ele tá levantando a esteira inteira tá no chão a esteira né tá no chão aí vamos ver aí agora sim daqui para cá e daqui para cá ou até que enfim tá difícil mano dá um manual aí para mim que essa aqui tá por fora e seguida por fora não tá por dentro essa daqui tem que ir por fora tá porque que eu não tô preocupado com tá extraindo por a taxa que já não tinha porque eu não tô preocupado porque eu posso colocar logística planetária aqui nesse planeta para extrair o restante do cobre e trazer tudo para cá para um lugar só deixa eu só colocar mais fontes de energia não na verdade deixa eu só esticar mais aqui ó mas turbinas limba limba roupa limba e aí limba limba onde tem lugar para construir outros 500 né aí fica igual o pinto no lixo beleza energia já voltou ao normal e aqui no final dessa brincadeira toda vai a danada aqui ó essa distância tá boa dá uma antena pela pela já derrubar o disjuntor na hora que ela ligar não desligou não e carrega ela com os materiais necessários e ela vai ter entrada de placas de cobre e é o irmão de supply isso lembrando que ela tá só ela tá consumindo 120 megawatts para carregar tá então por isso que tá dando essa churriada aí na energia que o meu máximo produzido aqui é 45 a inclusive vamos dar um boost aqui né centro de coordenadas melhorar as turbinas e melhorar a extração aí pô tá viajando marcelo e agora de 45 foi para 54 olha aí a diferença boa pô pode ignorar não dá esses bônus não fala nisso colocar uma antena aqui para carregar a energia aí constrói aqui acabou acabou energia aí deixou o meca o oi caro se carregar e tome turbina eólica fazer o máximo que der para fazer aqui porque não é isso aqui é energia infinita né então não dá para ignorar é claro que é pouco né para quando chega determinado momento do jogo mas para esse início aqui meu amigo já é um adianto lascado ele tá falando aqui de 111 15 megawatts 130 150 200 megawatts de graça de graça sem custo nenhum custo zero ó já tá finalizando aqui a construção certo e aí vamos finalizar agora saídas né porque então o pozinho eu só tenho uma saída aqui mas a gente vai providenciar peraí eu vou unir esse aqui com esse aqui é claro que o jogo não vai deixar né 123 de altura tá bem na e aí daqui ele deixa falei até aqui carregar a de fora e esse aqui vai carregar a de dentro só puxar ele e tem que vir até aqui né e aí daqui eu encaixa ele lá no outro lá na frente aqui ó certo tá saindo no rate máximo aqui ó a produção de produção de pó só que tem um parado aqui vou resolver isso aqui plugando aqui e aqui né tira aqui e tira aqui abastece com o que der abastece com o que tiver na mão vai gastando só ir clicando e apertando tábio tirar esse monte de tranqueira da mão pronto a faltou outro lado mesmo esquema 23 daqui até aqui e aqui daqui até aqui e vamos plugar o final igual fiz lá daqui para cá e daqui para cá para não ter perda nenhuma rapaz tá bonito bom satisfação energética tá boa tá tranquilo eu praticamente coloquei praticamente coloquei a mesma quantidade para vocês terem ideia só porque eu coloquei a estação logística aqui eu só nesse pequeno pedaço aqui do planeta eu já tô praticamente consumindo a mesma quantidade de energia que eu tô consumindo no meu planeta inicial inteiro na tira na estação tira na estação de energia e agora vamos carregar esse cobre na estação aqui daqui para cá linha reta certo e aí pronto resolvido tá não temos mais problema com cobre agora oficialmente agora é real oficial deixa eu dar um aqui ó daqui para cá e daqui para cá se eu inverter essa esteira aqui não dá bom não lugar ela daqui aqui aí porque aqui a parte de trás aqui não tá pegando nada luga daqui para cá dá para sair uma esteira daqui direto lá para o meio daqui para cá uma cobre certo essa aqui já tá passando aqui se eu plugar ela aqui e aqui a gente sabe que o destino vai ser o mesmo que eu falei a blueprint ela é para ser adaptada né e daqui pode plugar aqui sem problema aí é alguém falou em problemas com cobre novo já tá indo para lá já as naves tá resolvido problema com cobre certo das naves já deve estar pirulitando já no espaço vamos dar uma olhada aqui cadê a tá não tá mostrando peraí tem que colocar aqui para mostrar elas tá desligado ok ó a sequência dois quatro seis oito dez certinho aí tá voltando dez de lá para cá para cá para pegar certo agora sim problema do cobre resolvido finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí